Iniciativa, vereador Bruno Pessuti, 201, 021, 2018. Em caminho ao Executivo Municipal, a seguinte sugestão, inclusão da disciplina da educação ambiental nos currículos de todas as instituições de ensino públicas municipais. Em discussão, o autor do requerimento, 10 minutos prorrogáveis, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Novamente, volta à tribuna para pedir aprovação desse requerimento, visto que nós, como vereadores, não podemos ter o visto de iniciativa, nesse caso, de a gente criar uma nova matéria nas escolas, então a gente faz a sugestão para que a prefeitura insira para as crianças na nossa cidade a educação ambiental. Não é porque somos a capital ecológica ou queremos voltar a ser a capital ecológica, mas, assim como trânsito, educação de trânsito, educação de matemática, educação de português, a educação ambiental deve fazer parte do dia a dia das nossas crianças, para que nós possamos torná-los cidadãos melhores no futuro. Então, quando nós temos situações como essas de enchentes, que assolam e abalam a vida de milhares de curitibanos, fazendo com que alguns percam absolutamente tudo o que conquistaram durante a sua vida. E, quando vamos fazer as visitas, para verificar o que é possível, por exemplo, resolver naqueles rios, aqueles córregos que se inundam, é triste, é lamentável ver a quantidade de lixo que é jogado nos nossos corpos fluviais. E isso acontece porque as pessoas não têm educação ambiental para lembrar que aquela garrafa pet, aquele saco de lixo arremessado ou deixado ao léu para que uma chuva, uma enxurrada ou leve, ele será o obstáculo que fará com que a água não consiga superar as suas galerias e, dessa forma, volte para ocupar, infelizmente, as casas das pessoas. E não só isso, a educação ambiental é fundamental para que nós possamos ter um meio ambiente mais equilibrado, não só com a conservação dos corpos hídricos, mas também com a manutenção da nossa flora, a ampliação da nossa fauna, até mesmo, visto que os animais urbanos estão se adaptando ao ambiente urbano e, dessa forma, precisam também ocupar cada vez mais os espaços e fazer com que a cidade tenha o seu equilíbrio garantido. Então, peço o voto favorável nesse requerimento que eu tenho certeza que, se aprovado, fará com que a Prefeitura de Curitiba pense e aplique a educação ambiental nas escolas para as nossas crianças. Vereador Rogério Campos, por favor. Vereador, é bastante interessante isso, como o senhor falou. Nós, vereador, diz a regra que tem que falar o que tem que fazer ou não, uma escola ou algo assim, mas a sugestão podemos dar e eu acho que, além dessa sugestão para que a escola ensine isso, eu acredito que, devido aos últimos acontecimentos, a Prefeitura, se possível, fazer um pequeno investimento de conscientização para as pessoas que já não são mais crianças, que, infelizmente, estão, de uma maneira errada, descartando onde não deve, jogando onde não deve, e, sinceramente, a gente pode falar que sabem muito bem o que estão fazendo. Sabem muito bem o que estão fazendo. Essa semana mesmo, eu não sabia do tema do senhor aí, mas um local que foi limpo na comunidade, eu fiz questão de colocar essas duas faixas aqui, pedindo comunidade. vamos ajudar a cuidar do que é nosso. Aqui, não. Lugar de lixo é no lixo. Eu fiz isso porque, para ver se a gente chama atenção, dá um choque nos pés, porque depois culpam políticos, culpam vereadores, culpam quem não tem culpa da coisa. Eu tenho certeza que o senhor, que o prefeito, ou que alguém de alguma secretaria ou outra, não foi jogar lixo em lugar nenhum. Aquele lixo não foi sozinho, não foi caminhando. Então, além de fazer essa nova conscientização, para que os curitibinhas aí tenham essa... Como que a gente pode falar? A gente vê crianças, às vezes, chamando a atenção do pai por causa de um cinto de segurança, por causa da cor do semáforo e tal, a gente escuta muito isso, colega contando, então, que a criança também possa chamar a educação, chamar a atenção do pai e da mãe, de quem for, quando vê fazer esse tipo de situação. Então, é muito válido isso que o senhor apresenta, e que a gente também possa pedir isso para a prefeitura, que faça uma campanha de conscientização, que dê um choque nos pés da população, porque isso pode sair mais barato ainda do que ter que ficar colocando a defesa social para socorrer. Se precisa, tem que sim socorrer, mas se puder economizar isso, porque não há necessidade de prestar esse socorro, não há necessidade dos caminhões da prefeitura, posteriormente estar indo buscar essa quantidade de lixo que a gente vê na cidade e depois nos rios, e também dos móveis das pessoas que perdem isso e acabam colocando na frente das casas, eu acho que sai mais barato. Uma parte é o vereador Bruno Pessoa. Então, eu acho que é de grande valia esse tema do senhor, e eu acho que a gente pode até se aprofundar mais, o vereador, como falou o vereador Jorge Goura, numa parte, deixou uma ideia, hoje o senhor está todo vapor aí, parabéns, nós deixamos a ideia também de aprofundar algo a mais, conversar com a prefeitura, que eu acredito que vai economizar dinheiro, deixar os nossos rios mais contentes e a nossa cidade mais bonita e o nosso povo mais feliz também. Uma parte, vereador Rogério. Desculpe, Bruno. Muito obrigado, vereador Rogério. Vereador Felipe Braga Cortes. Não, eu queria só contribuir, ontem nós tratamos esse tema junto à comissão de meio ambiente, está aqui a nossa presidente, a Fabiana, o vereador Copani, o vereador Goura e o assessor da vereadora Cátia. Nós fomos lá visitar a Secretaria de Meio Ambiente e entender um pouco mais quais são os planejamentos e o planejamento para a questão do lixo. Então, a comissão de meio ambiente vai acompanhar e acho que a gente vai ter um trabalho muito interessante nesse sentido, contribuindo com a discussão, o lixo, não só a coleta, vereador Bruno, mas, principalmente, o que será do lixo tratado, o que será do destino final. Isso tem um planejamento, as coisas vão acontecer e a gente vai tentar trazer isso, pautar, tentar não, nós vamos pautar aqui na Câmara através da comissão de meio ambiente. A visita foi muito interessante. A Marilsa, ela esteve pela manhã aqui e à tarde ela foi em cima do assunto, da pauta que a gente pediu. Uma delas era a questão do lixo. Então, esse assunto é muito importante. Muito obrigado. Fico feliz da comissão de meio ambiente estar trabalhando. Eu que tive a oportunidade de ser o primeiro presidente da comissão de meio ambiente aqui na Câmara, lá em 2013, e saber que aquele trabalho está dando frutos hoje por muito bem representado pelo meu partido, através do vereador Filipe Braga Cortes, sua presidência, da vereadora Fabiane Rosa. O Rogério Campos, ele toca num ponto fundamental das crianças e já vi, por exemplo, um vídeo lá na Coreia do Sul, um país tão aclamado pela sua educação, onde a educação ambiental pelas crianças é feita através da limpeza dos rios urbanos. Claro, que é um rio completamente diferente do que nós temos na cidade de Curitiba. Nós não queremos que nossas crianças entrem nos nossos rios poluídos, mas a forma como eles fazem de educação ambiental lá já era um pertencimento muito grande, fazendo com que as crianças tenham a noção não só da dificuldade que é fazer a limpeza, mas que aquele rio pertence a elas e que, por isso, deve ser bem cuidado, porque também é delas, assim como de toda a população. Então, a educação ambiental é, sim, fundamental nas nossas escolas, não só porque melhorará o futuro da nossa cidade, resgatará a qualidade e a questão ambiental dela, mas porque tornará os nossos curitibinhas, como disse o vereador Rogério Campos e diz o prefeito Rafael Greco, em cidadãos melhores para o futuro. Então, agradeço a todos pela atenção e peço o voto favorável a esse requerimento. Continua em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Tchau. 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 Obrigado.